Hey Jay, Eliezer Martins, de Camboriú, Santa Catarina, atura ou surta, é os guris da água, copia não seu comédia. Chico babá, eu sinto muito, tu vai se fuder, eu vou tacar, eu vou ralar, chico babá, eu sinto muito, tu vai se fuder, chico babá, eu sinto muito, tu vai se fuder. De Camboriú, Santa Catarina, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Vamos lá. É os guris da água, copia não seu comédia. Vamos lá. Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida. Que é motel de luxo, entra na Evoco, que eu vou te levar pro homem. Fala, não vale gravar e postar no Instagram, se não te gravam os meus contatinhos. Vamos viver o momento, fuder teu do top, se eu tá aqui, tu toma sorte. Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho, enquanto o beat é do Escobar. Dentro da Revolta, tocando as cobaias, desde jogando na cara, na mirada o faixa com a mamãe. Se for não, 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 se for não. E tu faz história, com a mamãe. Com uma mega produção, até a concorrência para pra ouvir. Com boiú das novinha malada do Insta, vem pro mar, junto com as amigas, pra descer na pica. Manda mensagem, ele é Zer Martins, de Camboriú, Santa Catarina. Aqui só toca lançamento. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Gosto de fuder com ela, porque ela tem o dom diferente que ela faz do que as outras. Mas é por dia, dois W, que ela vai pro chão. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Gosto de fuder com ela, porque ela tem o dom diferente. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. E aí, bota pé ou não? Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Menina da boca de mel, onde cê tá? Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. É os guris da água, copia não seu comédia. Abre e fecha, perereca, perereca, de um jeito tão bom. Abre e fecha, perereca, de um jeito tão bom. Você imagina, a gente cria.